Você só dança com ele e te esquece em compromisso É bom acabar com isso, não sou nem um pajuão Quem trouxe você foi o não faça papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele e te esquece em compromisso É bom acabar com isso, não sou nem um pajuão Quem trouxe você foi o não faça papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando para o samba eu lhe tiro pra dançar Você me diz, eu agora tenho um par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma, pede bis Você só dança com ele e te esquece em compromisso É bom acabar com isso, não sou nem um pajuão Quem trouxe você foi o não faça papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão